Música 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 Pena Tócios Música 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 Te és vida dupla baby Não consigo explicar tudo o que vejo Você chorando toda a louca do desejo Mas no fundo sabem do que tu És a mesma que só anda com senhores Estudando tu não queres só doutores Eles não sabem porque tu vens Atrás de mim Só eu sei o que faço contigo E só tu sabes o que fazes comigo Não é amor não E nem paixão É algo louco Sabes que quem apaga teu fogo Sou eu Sou eu Baby, sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Sou eu Baby, sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Não adianta mentir Porque tô nem aí Porque tô nem aí Nem paixão Nem paixão Nem paixão É algo louco Sabes que quem apaga teu fogo Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Sou eu Baby, sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Sou eu Sou eu Quem apaga esse teu fogo Quem apaga esse teu fogo Sou eu Sou eu Baby, sou eu Baby, sou eu Baby, sou eu Sou eu Não é amor não Não é amor não E nem paixão E nem paixão É algo louco Sabes que quem apaga teu fogo Sou eu